E aí E aí É sorteio É isso pra vai dar sorteio É sorteio Nossa Eu acho que o cara vai levar a pipa desse Você tá por são pipa Nossa você é louco que o pipa mano Tá curinha, tá que porra Calma, calma, calma Calma Eita porra! Nossa, é muita gente, famigão! Ei, caralho! Esse pico é bitelo, né? Nossa, ficou em cima do bagulho, mano! Olha aí! Oh, vamos sortear o Pipa aí, tio! Oh, oh, oh! Calma, calma, meu! Calma, calma, não puxa não! Tá todo mundo! Calma! Vamos sortear o Pipa na moral, parceiro! Tá todo mundo aqui, mano! Pô, subiu... Vai acabar com o Pipa, mano! Pô, quando é assim já tem que sortear, parceiro, hein? Aconte o Pipa. Aconte o Pipa! Aconte o Pipa! Aconte o Pipa! Aconte o Pipa aí! É, mano, quando é assim já tem que combinar, já sorteia, parceiro! Não tá? É, quebra de hell! Ah, sorteou nada, hein? Isso é louco, nada demais! Abre a roda antes que chega mais gente aí, ó Abre a roda Pode abrir mais Vem pro canto Sai da rua Vem pro canto Vem pra cá 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 Deixa o pipa aí, ó Tá chegando muita gente Vai, deixa a roda aí Deixa a roda aí Quem vai contar? Quem vai contar? O mano tá aí, não sei, tem que dar conta O meu companheiro, olha aí Já era, já era Fecha aí Fecha aí Fecha aí Qual que é o número aí? 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 Deixa o cara contar Pô, nas próximas não Nas próximas não joga réu pra não usar o clica, mano Vai lá cair, né Deixa eu mandar te apontar, mano Tchau 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 Não, não, não É 0 É 0, pai É 0% Tu não deu a clase? Esse número é? 725 7, 7, 7, 7, 8, 7, 9 e 80 81... 82... 84... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 14... 15... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... Do lado do Biel mano, do lado do Biel, um número, mostra o Pipa ai parça, deixa eu ver Olha rapaziada, o Mano pegou o Pipa ai, ganhou no sorteio top, o que é? O que é o Pipa do Zona Norte, isso é louco, parabéns rapaziada, desgaste consciente ai Aqui ó, aqui é muita gente mano, tem muita gente, aparador, os caramba Hora que tapa Biel, vai Biel A hora mais um rapaziada, uma nave ó, Luizão Netão, vira ai participando a ver Nada, Guilherme, CP, top É do Guilherme, CP E aí? E aí? Rape alto Rota pra fora Quem é? Tô com a distância Vamos aí, vamos aí Rafa, vai lá Rafa, vai lá Rafa, come aí abre ai senão ia Abre aqui ó, aí Ai, fechou, fechou Tem uma merreca! Um 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 30! Caralho! Caralho! De novo, o outro a perdeu por um, o Paleação, por um do lado do Biel. Cês chegaram nele? Chegamos, caiu aqui na última rua, perdemos por um, o outro. Nossa, cê é louco! Um por um, outro por dois, da hora! Olha aqui ó, olha aqui em cima aqui velho, se liga Olha o pai pegando esse, se liga Saiu de todo mundo Pera aí, pera aí, não puxa não, puxa não, puxa não, puxa não, taca aqui ó Travou Travou Travou, mano, tá travado, não, tá vindo Tá vindo, tá vindo Aí, tá vindo, tá vindo Aí, ele saiu já Não, mas ele vai sair Não, agora tem que puxar aqui ó, a rabioga da árvore Aí tem que dar uma chapalhada aqui que ele vai sair Aí, ó Tira aí pro papai? É, ele pegou, não sei Não, vem aí vocês que pegou, eu só ajudei só Vem aí, tira aí vocês É o quê? Os dois pôs ímpar Os dois pôs ímpar, cara aí Os dois pôs ímpar? É Caralho, aí é foda, tira de novo Não, pedi ímpar, ele não falou nada Ele falou ímpar também Ele falou ímpar também, cara aí Não, mas ele falou ímpar também Mas ele falou ímpar também, colocou É Vai, vai Ímpar Vai É isso, valeu rapaziada Deixa eu ver Aí, falei que você ia pegar um Da hora o pipa, cara aí Vai passar, mano Vai, vai, Biel Vem, Biel Isso é nosso, rapaziada Isso é nosso, amigo Isso é nosso, isso é nosso Opa, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Falei que esse era nosso Boa, moleque Tá pego a nave Você é louco Nave, hein Nave, rapaziada Pegamos aí, ó Arroba Pipas SHF Top Tá pego, família Puxa a biola aí, cabeça Top Você é louco Que resgate, moleque Que resgate Segura aí, Biel Aí, rapaziada Nada, hein Você é louco Top demais Tem um carimbo aí Deixa eu ver o carimbo Pipas Zé Fino Top É, tem um arroba Do mano aí, ó Rabiolão, hein, família Tá na hora Tá pego Deixa eu quebrar aqui Não, vai puxar lá Vai tirar da rabiola Pra nós enrolar a rabiola Vai, vai Enrola a rabiola dele Vai Olha aí Olha aí, olha aí, mano Vamos Vamos, vamos Rapaziada Vamos lá Tá pego, hein Nossa, parou pela linha Vai junto Foi junto Quer ver? Vai junto Foi Vai aí Não foi, mas vai aí Vai na rua Vai 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 Mano, o cara levantou E não foi junto Cortou Caiu agora Cortou a linha Agora Acabou de cair Aqui, olha aí Puta, cara Figa da mãe, mano Não tinha como passar daqui Não, não tinha como passar daqui Nesse tipo Deu, é muita linha Vai me deixei Pegar aqui Tem Aí, rapaziada Tá pego Deixa eu ver Vai brigante, velho Não, lá tinha brigante Tá pego aí É que sim pegou alguma coisa Hoje, né, filho Tá pego mais um Tá pego mais um